Toda estrada leva a Roma Decadente já acabou O ocidente se expande Mas a fronteira rebelou Vendo Roma queimar Rompe fatal Vinde aquela história Vindo Roma No caldeirão de raça Os avóstos se atraem O sangue se mistura E o incumplente Acorda sai Vendo Roma queimar Rompe fatal Vinde aquela história Vindo Roma Invasores, agressores São os novos moradores Mercenários, saninários Cobram agora seus salários Os vagãos perseguindo Credos livres Se unidos caçam quem Acredita em outros Deuses Vindo escravidado Maltratado É o dono do pedaço Que castiga os senhores Presos em suas torres Reis, reforme e ampledeu Que esses deles eram réus Loma H e reis dos metros Perte negra E futeu Vindo Roma Que estes Vindo Roma E futeu Vindo Roma Respeita Vindo Roma Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.